Ilha Lua Zaba Zaba do Mendo Nois, você pode me dizer o que está fazendo aí? Olá seis, estou lendo Estou vendo, mas... E aí chegou a praia Aí vem a tataluga E aí ele andou até a Ilha Verde E aí o Rafa se viu Mas eles tiveram conversão Eles não gostaram da água Você fez isso Rafa, suba logo Sal, Ilha Verde E todos botaram para estar firme Vizca Kerifesêphoria Vizca Kerifesê Legenda Adriana Zanotto